Fala família! Como são vocês? Hoje é dia de batalha. Gosto muito de batalha perfumada e é uma batalha que esperam demais. Vou falar de um perfume importado e de seu contratipo da In The Box. A diferença é que o importado é dos batch codes mais novos, tá? Parece que ele é de novembro, salvo engano, e o contratipo é o inspirado da In The Box, o My Pie Up, que ele seria inspirado nos batchs mais antigos. Então, vou analisar um pouco sobre isso, o 212 Vip Man. Coisa boa, né? E agradeço muito o meu irmão André aí, por ter deixado eu fazer esse vídeo com as perfumosidades dele, esses dois perfumes maravilhosos. Então vamos lá, sem dó nem piedade, falar um pouco dessa perfumosidade. Primeiro, o 212 Vip Man, tá vindo nessa caixa aqui. Eu pesquisei o batch code dele aqui, salve engano, tá? 20 de novembro. Então é recente. É um perfume extremamente recente, tá? Pra quem gosta de perfumosidades, ele eu acho assim, se eu fosse dar até a dica, é que deixaria ele um pouquinho, sabe? Ali, macerando, deixando ali no armário, aquelas coisas maravilhosas. Olha só, esse é o frasco de 100ml. O frasco de 200ml, ele já é transparente, tá? Então o de 100ml continua nesse frasco clássico, cromado, maravilhoso. 212 Vip Man. Saídinha aí gostosa, pra quem gosta aí de uma vodquinha, quem gosta de bebida alcoólica, quem gosta desse que adocicado e assim, apaixonante, né? Então tá aqui o perfumosidade. Vamos lá. A tampa magnética, né? De sempre. Se não for magnética, cuidado. E todas maravilhosidades. Vou mostrar aqui, do lado do bolso, que é a minha mão esquerda, eu vou passar o 212 Vip Man, o seu perfume importado, tá? Então vamos lá, vou passar essa perfumosidade, é bom que vocês veem como é que está esses batch novos, né? Vamos lá. Ó! Nossa, que delícia! Não é à toa, né? Porque são perfumes muito vendidos, são perfumes extremamente elegantes, sensuais. Ah! Cardamomo, né? É uma explosão, o cardamomo aqui. É incrível esse do soco, com esse apimentado. Sente bem essa saída de vodka, que ele tem uma bebida alcoólica. Eu já vi algumas pessoas reclamando sobre ele, falando, ah, o 212 Vip tem muito álcool. Por que ele tem essa saída de bebida alcoólica? É um pouco diferente. O álcool de cozinha aí, o álcool 70, que a gente passa pra desinfectar os negócios, só, é um pouco diferente do, vamos colocar, do sabor da vodka, né? Do aroma da vodka. Mas é isso, é um perfume, ah, dá pra sentir claramente uma pancada de matéria-prima muito boa mesmo, muito boa, né? É um perfume que eu creio que, pelo menos essa saída que eu tô sentindo agora, vale muito o seu valor. Vale muito. Dependendo aí, né? Mas talvez, não vale assim, 600 reais, né gente? Também não, aí não é manseira, né? Mas é uma perfumosidade aqui, bem legal. E, nessa mão minha aqui, né? Que é minha mão direita, que é o lado oposto aqui desse bolso, eu vou passar o perfume My Part Up. My Part Up, o próprio, a gente teve uma live que fez no canal do Henrique Lima, o Filipe Russo falou que esse perfumosidade aqui é inspirado no seu, no 212 dele, antigo, né? Daqueles primeiros beds. Então, vamos lá, vou experimentar aqui, essa perfumosidade. Meu irmão, você vai ver como é que meu irmão não gosta do 212, né? Praticamente, olha só, ó, ele usa mesmo, sem dó nem piedade, né? Então, vou pegar na blusa aqui, vou limpar um pouquinho, né? No olfato, beleza? A gente faz assim, eu gosto de usar a blusa pra fazer essa limpeza. Vou passar aqui, então vamos ver como que é essa perfumosidade. É isso. 212 My Part Up. Ah, sim. Tem uma certa diferença. A saída do My Part Up, ele é menos alcoólica, vamos colocar assim. Ele tem sim, você percebe bem, um alcoólico nele, você percebe bem essa questão do cardamomo, dessas notas, assim, adocicadas nele, também, igual tem no 212 VIP, né? Então, da mesma forma que o 212 VIP, eu vi, mas a saída dele é um pouco mais cítica do My Part Up, o da In The Box, é um pouco mais cítica do que o 212 VIP. Mas são bem legais, são bem... Gente... É, são bem parecidos. O que tá acontecendo no 212 VIP aqui, que eu peguei uma nota de frutada, eu peguei mais notas frutadas aqui, frutas vermelhas. Impressionante como é que é o olfato com o tempo, né? E o My Part Up, eu sinto um pouco mais desse cardamomo, eu sinto um pouco mais dessa picância, né? Mas são bem parecidos, viu? Não é? É incrível. E eu tô falando com você daqui agora, impressão agora, né? Tô aqui com mais ou menos 6 minutos de vídeo, então, tá praticamente, extremamente parecidos os dois, os dois perfumes. E, aliás, gente, o 212 VIP tá sumindo um pouco aqui da minha pele. Tá sumindo um pouco. O My Part Up está mais, é, ressoante. Pode ser que, por ser o My Part Up, uma versão mais antiga do 212 VIP, ele aí, é, demonstre na minha pele, pelo menos, essa capacidade. Eu lembro que quando eu passava o 212 VIP antigo, realmente era aquela explosão. Então, e também pode ser que as concentrações, matéria-prima, não sei como é que está... Porque aqui é um antiparfum e aqui é um... Ah, se não me engano, aqui é um toalete, né? Deixa eu verificar aqui. É, toalete. Tá, tá aí. Tá explicado. Aqui é um toalete e aqui é um antiparfum. Então, tem uma concentração diferenciada aí, por isso que eu tô sentindo essa pequena diferença. Mas são bem, assim, equânimes ali, né? Pelo menos desse início aí. Vamos lá! Ah, delícia! Grau de deliciosidade, 10 pros 2. Maravilhoso. Grau de... Agredabilidade. Eu creio que também 10 pros 2. E são ótimos pra festa, pro meu encontro. Eu creio que qualquer um desses que tiver, ou o MyPayUp, ou o Tchon2V, você aí vai conseguir traduzir aí grandes amores, grandes feitos, né? Dentro da perfumosidade. Ei, coisa boa! Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou verificar com o meu irmão, se ele me empresta mais um pouquinho pra fazer a resenha dele. Vocês já têm vídeos de resenha do MyPayUp aqui no canal. Até a próxima! Fui! Tchau, tchau!